Mas você se considera pessoalmente, você se considera o quê? Esquerda, direita? O que você se considera? Eu me considero, meu pensamento, falando sobre o progressismo, que você vê a humanidade caminhando, é óbvio que eu, nesse sentido, sou de esquerda. Mas certos comportamentos, tanto de direita ou de esquerda, eu não consigo... Assim, direita, eu vejo o quê? Família tradicional, não é mesmo? Família tradicional brasileira, maconha nunca, arma, eu vejo isso. E, tipo assim, eu não posso concordar com esses pontos de vista, entendeu? Então, nesse quesito, eu vou ser esquerda. Se o pensamento mais progressista em relações a assuntos vem da esquerda, como que eu não posso concordar com isso? Eu não concordo com nada disso. Agora, certas coisas comportamentais, eu não concordo nada, eu odeio da esquerda. Eu acho desprezível, entendeu? Mas eu acho que eu sou mais de esquerda, diremos assim, não é? Eu acho que, assim, que, do ponto de vista comportamental, eu tenho mais identidade com a esquerda, porque, enfim, sabe? A luta contra a discriminação das minorias e tudo mais, enfim, direitos humanos, essas porra todas que a direita odeia, né? Mas, assim, em termos de economia, eu sou contra a centralização do Estado, sabe? Eu sou mais liberal para a economia, acho que sou a favor do capitalismo, até porque eu não conheço outro regime que tenha funcionado, que tenha dado certo, entendeu? Então, no fim das contas, mas essa coisa assim, hoje em dia, porque, hoje em dia, as pessoas não querem que exista a zona cinzenta, né? Ou você é preto ou é branco, não existe o cinzento, não existe o mestiço, não existe a mistura. Você tem o Estado de um, você tem que se posicionar, tem que se posicionar. Ou é uma coisa, é outra. Você não pode falar assim, não, mas, porra, veja bem, veja bem ao caralho, você é um, porra, seu bundão, por exemplo. Vocês brigaram com o Madureira? Era o Madureira? Ele ficou super de direita? É, depois o Madureira, mas depois o Madureira também, ele fez uma declaração pública, que ele ia votar no Lula e tudo, né? A gente não vai brigar, a gente não vai brigar. Cara, você pegou, você brigaram por causa disso? Não vai brigar, a gente não vai brigar por causa de polícia, pelo amor de Deus. Mas todo mundo brigou, é, não, mas todo mundo brigou. Não, lá no Caceta a gente não teve essa onda de, entendeu? A gente tem um, sabe, você conversa mais com um, conversa mais com o outro, só que, enfim, não teve essa cisão por questão política, porque fulano se apaixonou por um político, entendeu? Acho que a gente, como a gente trabalhou sempre com muito ceticismo, sabe? Independente do ponto de vista do cara, a gente sabe que, porra, que o cara não está também assinando embaixo qualquer merda que o cara que ele apoiou, que ele votou, vai fazer, sabe? Então, e isso vem muito de, essa briga, ela vem muito do cara que, porra, sabe, defende qualquer merda que o sujeito, para quem ele votou, está fazendo, né? É, exato. Uau, nossa! Eu estava assistindo um corte aqui, você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Tchau, 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 tchau.